Tem 13 processos 48.500.4247.2009.37. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres em face do módulo 7 Estrutura Tarifária das Concessionárias de Extribuição dos Procedimentos de Regulação Tarifária aprovados pela Resolução Normativa 464 de 2011. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Em face da Resolução Normativa 464 de 2011, mediante a qual foi aprovado o módulo 7 do PRORET, o qual cuida da Estrutura Tarifária das Concessionárias de Distribuição, a Bras formulou o pedido de reconsideração, insurgindo-se contra o critério adotado na definição da componente TUS de Encargos para a cobrança dos encargos relativos a RGR, PID e eficiência energética e taxa de fiscalização. Em 14 de junho de 2012, a SRE encaminhou a nota técnica 178, por meio da qual analisa os efeitos da alteração do critério de rateio dos encargos setoriais na definição da tarifa de referência dos subgrupos tarifários e propõe nova forma de cálculo da tarifa de referência aplicável aos encargos tratados no pedido de reconsideração da Abrace ao relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Luciano Pacheco Santos, diretor regulatório da Abrace. Ela também, aí pode ser após a sustentação oral, uma apresentação técnica. Doutor Rodrigo, né? Está desligado, Luciano. Alô, boa tarde. É uma satisfação estar aqui, mais uma vez, para trazer uma questão aí que nós entendemos de muita importância para os consumidores e nós entendemos que é para todos os consumidores. Ao mesmo tempo, nós gostaríamos de elogiar esse processo que foi feito ao longo de vários meses, desde o ano passado, sobre a questão da revisão da estrutura tarifária. Foi um processo que caminhou numa direção muito adequada do ponto de vista econômico, né? Nós entendemos que houve uma alocação, foi preocupação da ANEL fazer a alocação dos custos àqueles que demandavam esses custos ao sistema, né? Então, esse foi um processo muito rico. E, inclusive, nesse processo aqui de recurso, ele ainda é um processo que permite aperfeiçoamentos da metodologia. Porque nós entendemos que algumas informações que nós pudemos ver depois que foram promulgadas as revisões tarifárias da COELSE, da Eletropaula e da Copel, é que nos permitiram verificar exatamente os impactos que teriam o novo rateio da RGR, PID e TFCS. Então, nós temos aqui um pequeno apanhado sobre essa questão da distribuição que, na nossa visão, é indevida dos custos, da maneira que a ANEL aplicou, que, inclusive, contrariando a sua diretriz, que era alocar adequadamente os custos àqueles que realmente os causassem. Então, por exemplo, RGR, PID e TFCS, taxa de fiscalização, tem relação com a forma de uso da rede. Quer dizer, os consumidores de baixa tensão, tem mais ativos de distribuição a seu serviço, devem e devem pagar proporcionalmente por sua eventual indenização residual, em caso de reversão, pelos custos comerciais de venda de energia e pelos custos de fiscalização da agência e políticas associadas aos ativos. Inclusive, na questão da RGR, nós verificamos que existe uma nota técnica da ANEL, onde coloca claramente que ela tem um fim de identizar os ativos ainda não depreciados ou amortizados. PID, ele normalmente tem sido direcionado para os consumidores de baixa tensão. Ele tem, ele basicamente, ele é usado também para enquadrar os consumidores na categoria de baixa tensão, de baixa renda, e, com isso, ele exporta um problema de distribuição para os consumidores de todo o país, que pagarão via subsídio de novo, novo via CDE, pelo subsídio novo via CDE. A taxa de fiscalização é o custo de fiscalização, que também é lógico que nós, se tivermos, quem mais ativo tem, quem mais abrange áreas maiores, ele tem muito mais a ver com os custos que são incorridos pela fiscalização do que os consumidores que estão no nível mais elevado. Então, essa questão de alocar os encargos na forma de selo em energia faz com que as alíquotas desses itens pagas pelas indústrias não correspondam mais aos percentuais definidos em lei. Para nós termos só um pequeno exemplo dos impactos que isso resultou, no caso da COELS, por exemplo, ao aplicarmos na COELS, nós verificamos que teve um aumento de 1.000 no A3, teve um aumento de 1.052% na taxa de fiscalização, e de 454% na EGR em relação ao custo anterior. No caso da Eletropaulo, o consumo do A2 teve um aumento de 316% na taxa de fiscalização, 211% no PID e 1.254% na EGR em relação ao custo anterior. E na COEL, no A2, os números foram 404% na fiscalização, 294% no PID e 365% na EGR. Quer dizer, isso faz com que houve uma grande alteração na metodologia, e é importante o seguinte, que a ANEL, é claro que a ANEL tem todo um arcabouço e uma condição de fazer uma análise detida sobre esse problema. E a nossa expectativa é que isso seja feito, porque não é, na nossa visão, é uma mudança de alocação de subsídios. É como se houvesse uma alocação diferenciada de custos que cada um deve arcar, ou seja, há uma geração de subsídio nesse processo contra os consumidores de alta tensão. Aqui só é para dar uma ideia, esse estudo aqui é muito interessante, que ele mostra um estudo que nós solicitamos a FIP, onde ele mostra claramente o seguinte, quando nós defendemos essa questão do preço da tarifa, a alocação adequada de custos, nós estamos visando todos os consumidores. Porque por esse estudo aqui, fica evidenciado que os consumidores, no pagamento direto da sua conta de energia, ele só paga um terço do custo da energia. Há 70% aproximadamente, ele paga em outros custos indiretos, ou seja, consumo por bens públicos, ou seja, hospitais, iluminação pública, escola. E o outro 53% ele paga devido ao consumo das mercadorias que ele tem no dia a dia, que ele precisa, quer dizer, alimento, papel, veículos, água, esgoto, tudo isso tem esse impacto no custo, para o custo de vida do consumidor. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque esse processo de alocação adequada dos custos a quem os causa, ele é mais transparente, evita subsídios, e como nós estamos mostrando aqui, ele é indiretamente, ele é benéfico ao consumidor, porque ele reduz os custos onde não deveriam estar sendo cobrados. Esse é o resumo que eu gostaria de fazer aqui para os senhores, e também agradecer, porque nós tivemos um processo muito rico aqui na ANEL sobre esse problema, tivemos a oportunidade de falar com os técnicos, com os diretores, dispusemos esse problema, e acreditamos que esse é um problema essencialmente técnico, que uma visão aí detida, possivelmente, na nossa esperança, poderá trazer uma posição mais favorável, ou uma mudança, uma reversão desse cálculo do rateio desses encargos. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado. Vai ter a apresentação técnica primeiro. A apresentação técnica. Boa tarde, Rodrigo, da SRE. Essa questão da alocação dos encargos aqui, só para dar uma situada, até o terceiro ciclo, até antes do terceiro ciclo, RGR, PID e taxa, eles eram rateados, eram cobrados na tarifa, por meio do custo marginal, e a incidência, a grandeza de incidência, era em reais por quilowatt. Com o projeto da estrutura tarifária, a gente mudou o rateio e a forma de incidência na tarifa. Então, o rateio passou a ser na forma selo, que é igual para todos os consumidores, e a incidência na tarifa passou a ser em reais por megawatt-hora. Então, essa foi a diferença. Então, a gente estava em um extremo, e a gente foi para outro extremo. Avaliando a questão de impacto tarifário, a gente entende que a gente quer mostrar aqui uma proposta alternativa, que estaria no meio desses dois extremos. Tendo em vista que, utilizar um critério de custo marginal, ou um critério selo, reais por quilowatt, ou reais por megawatt-hora, depende do nosso olhar. Se a gente colocar, se olharmos a questão da origem do recurso, cabe uma forma de rateio. Se nós olharmos a aplicação, a gente vê que em cargos, ou sem cargos, a princípio, todo mundo deveria pagar o mesmo valor. A ANEL, a taxa de fiscalização, ou um P&D, a princípio não teria distinção entre grupos de consumidores. Mas, focando nessa proposta intermediária, tendo em vista os impactos tarifários, eu vou mostrar aqui qual seria essa solução, que impacto teria essa solução intermediária. Acho que o mais difícil aqui é entender o gráfico, mais do que entender a metodologia, entender o gráfico. Então, aqui a gente pegou, dado o prazo um pouco exíguo, a gente pegou três empresas. Então, foi Coppel, Eletropaulo e Celpa. E as informações são as informações que foram para audiência pública. Não são dados que foram aprovados agora, mas para ter ideia da grandeza do movimento. Então, esse gráfico aqui, o que ele mostra? A linha preta, ela quer dizer qual foi a variação dos itens de custo, de cada item de custo desse aqui, de cada item de custo, na revisão tarifária. Então, por exemplo, a RGR, a RGR que está aqui embaixo, na revisão tarifária que foi para a P da Coppel, ela tem uma variação praticamente de zero. Que esse arco aqui, ele é o de 0% de variação. Quando a gente for entrando aqui, ele quer dizer que é a variação negativa, e acima a variação positiva. Então, a RGR teve, em termos de receita de RGR, variação de zero. Entretanto, quando a gente olha o consumidor A2, o consumidor na modalidade azul, consumidor cativo A2, a RGR teve um aumento de cerca de 3%. Porque aqui, eu estou apresentando aqui variação de receita, alocação de receita, e não como o Luciano mostrou, que foi variação de cada item tarifário. Aqui a ideia, que é uma ideia mais fácil de entender, é variação de recuperação de receita. Da mesma forma, o P&D, se a gente olhar, o gráfico preto, ele também foi praticamente zero, e o P&D teve uma variação positiva. E a taxa de fiscalização, também da mesma forma. Somando os três, eles deram uma variação de aproximadamente 5% para o consumidor A2. Então, tendo em vista que a variação do custo foi zero, a forma, o critério de alocação pelo critério selo, provocou uma variação de quase 5% na recuperação dos custos desses itens no consumidor A2. A proposta alternativa, que é o que a gente está colocando aqui, seria o seguinte, a gente poderia, então, usar o critério do custo marginal para ratear esses encargos, entretanto, eles continuaram sendo cobrados na forma de reais por megawatt-hora. Por quê? Porque a gente entende que o correto é zero reais por megawatt-hora, mas, tendo em vista o impacto, seria uma fase de transição nesse ciclo tarifário. Então, eu uso a estrutura do custo marginal, porém, a incidência continua sendo em reais por megawatt-hora. Então, eu não estou voltando àquela proposta do segundo ciclo, mas uma solução intermediária, cujo impacto seria esse mostrado nesse outro gráfico. Que as variações de P&D e taxa RGR ficariam para o consumidor A2 praticamente a mesma variação que teve na variação do custo. Então, essa é a ideia da proposta. Em termos de impacto, como que isso distribui ao longo dos consumidores? Porque uma vez que eu estou reduzindo tarifa para um consumidor A2, os outros consumidores, eles vão ter que pagar essa diferença. Então, no caso da Coppel, o método atual estava o impacto de 1,96, com essa proposta alternativa iria para menos 1,28. O B1, por sua vez, que estava no método atual menos 1,76, nessa proposta alternativa, a sua redução seria menor, menos 1,05. Esse mesmo conceito se aplica tanto para a Eletropaulo quanto para a Coppel, tanto para a Celpa. A diferença é a grandeza, mas a direção é a mesma. Então, eu só coloquei aqui o gráfico dos impactos dessas outras duas empresas. Então, a Eletropaulo, o A2, de menos 9,38, iria para menos 3,09. O B1 dele, de menos 8,41, para menos 7,80. E da mesma forma a Celpa. A Celpa foi mais expressiva porque ela tem uma RGR bem expressiva nessa revisão tarifária, nessa revisão tarifária, tendo em vista que esperava que ia acabar a RGR e agora está entrando quase que dois anos de RGR no caso da Celpa. Por isso que tem essa variação. De menos 0,05, essa proposta alternativa iria para menos 0,76. Em compensação, o B1, de menos 1,35, para 2,31. Então, essa seria essa proposta alternativa, entendendo que seria um período de transição nesse terceiro ciclo para no quarto ciclo ser cobrado tudo na forma de Celpa. Procuradoria. Em observância ao parágrafo terceiro do artigo 4,4,4,7,96, eu opino pela abertura de audiência pública. Bom, senhores diretores, aqui nos itens 4,5, 3 a 4, 3 a 5, na verdade 3 a 7, eu cuido de recapitular como é que era a cobrança desses encargos no segundo ciclo, que já foi mencionado pelo Dr. Rodrigo, eram reais por kilowatt e incidia sobre o montante de uso contratado independentemente do volume de energia. Então, vou passar a analisar a partir do item 8. Com a aprovação do PRORED, todos os encargos tratados na componente TURG de encargos, o que inclui RGR, taxa de descargação e PID de eficiência energética, passaram a ser cobrados na forma de selo com valor único para todos os níveis de tensão e incidência sobre a energia consumida. Sustenta a BRAS que esses encargos guardam relação com a forma de uso da rede, razão pela qual as tarifas de referência, não podem prescindir da consideração do conceito de custo marginal de capacidade. Ademais, a severa BRAS que, ao associar esses custos à energia, a ANEL deformou a informação econômica das tarifas e, na prática, fez com que os consumidores conectados à alta tensão com elevado fator de carga pagassem por custos diretamente associados aos fios, equipamentos e serviços dirigidos aos consumidores de baixa tensão. À vista das alegações apresentadas, a SRE realizou estudo para avaliar os impactos e identificou, mediante análise por subgrupo tarifário, variação desses itens de custo em razão da estrutura definida pelo PRORED. A título ilustrativo, a SRE confrontou, com base nos dados do terceiro ciclo tarifário da Coppel, a variação dos custos regulatórios tratados na TUG, com a receita verificada no subgrupo A2, modalidade azul. E aí, então, a variação já foi... Eu confesso que também não tinha entendido aquele gráfico, mas depois da explicação do autor ali, eu consegui entender. E está aí a variação 3.1, no caso da RGR, 1.2, variação da receita da TUG do subgrupo A2, receita verificada com a cobrança da TUG desse subgrupo. E em relação a PD077, observa-se da simulação promovida que para o consumidor A2 da Coppel, os ganhos advindos da redução da TUG de fio B, motivada pelo próprio processo de revisão tarifária, são minimizados em razão do aumento de sua participação na arrecadação dos valores referentes aos encargos RGR, taxa e PID. O aumento tarifário decorrente da alteração no critério de alocação dos encargos envolve a cobrança em reais por megawatt hora, em vez de reais por kilowatt, e a aplicação de selo único em vez da utilização do custo marginal de capacidade. Assim, conforme disposto na nota técnica 178, a SR propõe a alteração do PRORETE para efetuar a transição de critérios de cobrança dos encargos, de modo que ao longo do terceiro ciclo, aplicar-se-ia somente a mudança do critério de alocação da parcela de potência para a de energia, mantendo-se o critério de distribuição de acordo com a estrutura vertical obtida pelo custo marginal. Em termos práticos, a alteração formulada pela área técnica enseja a mudança de redação do item 42 do submódulo 7.2 do PRORETE, conforme apresentado na tabela 1. E aí faz-se a ressalva no item 42 do submódulo 7.2 de que as tarifas de referência da turma de encargos, elas possuem valor unitário salvo o RGR, taxa de fiscalização e PID de eficiência energética e abaixo, nas alíneas A e B, estabelece-se como que vai se dar, como é que vai ser fixada a tarifa, a parcela da tarifa referente a esses encargos para cada subgrupo tarifário. diante da alteração sugerida pela SRE, torna-se necessário submeter tal proposta à audiência pública. E aí eu estou sugerindo um prazo de 10 dias, uma vez que nós temos várias revisões próximas, de maneira que o quanto antes nós conseguirmos chegar a uma deliberação, seja no sentido de manter a metodologia atual ou de alterá-la, melhor será. Então, por isso, eu sugiro 10 dias. E ao final da audiência, nós, com base nos elementos que nela colhemos, teremos como condições de julgar o pedido de reconsideração da Abraça, o qual, inclusive, a depender da decisão que venha a ser tomada, pode perder o objeto. Do exposto e considerando que consta do processo 48.500.004247, de 2009, voto por instalar audiência pública para, no período compreendido entre 20 e 29 de junho de 2012, colher subsídios à proposta de alteração do critério adotado na definição da componente TURG em cargos para cobrança dos valores relativos à RGR, PID e taxa de fiscalização, conforme o TANEC. O seu voto. Ok, em discussão? Eu consegui até entender o gráfico, não entendi o que fizeram, como é que dá para dar aquele número lá nos gráficos, lá que eu, a explicação ali no texto, ali também, eu consegui continuar não entendendo, mas acho que ao longo da audiência pública, você explica direitinho lá para a gente lá. Eu participo dessa aula com você. Então, tá. Ok, em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. A editora decidiu, então, instalar a audiência pública para no período cumprimento de 20 e 29 de junho, portanto, é bastante corrido para sugestões aí. Nesse mês, ele colher, então, subsídios à proposta de alteração do critério adotado para a definição do componente TURG de encargo para cobrar os valores relativos à RGR, PID e taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, conforme a minuta anexa a essa decisão. Tchau, tchau.